O morador que me falou que todo mundo gostou É o tribala, porra É o bicho, vagabundo Tocha da ch长ada Tchê, 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 tchê Bota a cara pra morrer Tchê, tchê, tchê Viu, mandou bebe Porra, peio Nosso poder aqui já tá boladão O que fizeram com o Nenê E com o Fabrício E vacilação Mais uma mulher que era Nosso irmão Olha a estratégia dos nossos irmãos Atira e rola no chão Eu tô pesada Eu quero ver esse campeão entrar Bagulho sério, dobradinha que tá Se o bonde brota na TV, roubar vou falar pra tu O menopê vira o cu Para os amigos já tá tudo aqui Prazer P.A.I.D. MC As coisas eu mando na parada Mando namorar o PS passar mal P.A.I.D. na Tata Jubatá Lá no murão o Xandô botou pra cantar Se é pra falar do mano bravo eu vou falar do SD E do mano pra ter E ver do lado sempre tá também Lá na B.A.I.D. Lá na B.A.I.D. P.A.I.D. Lá na B.A.I.D. 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 Lá noılarcoütfen e o memory card TurnolveCO Lá na B.A.I.D. Todo mundo gostou É o tribala, porra É o bicho, vagabundo Tchê, 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 tchê Bota a cara pra morrer Tchê, tchê, tchê Filma de bebê Pô, Pê, o nosso band aqui já tá boladão O que fizeram com o Nenê e com o Fabrício Tchê, vacilação Mas o moleque era nosso irmão Olha a estratégia dos nossos irmãos Atira e rola no chão Eu tô pesada Tchê, tchê, tchê Eu quero ver esse campeão entrar Tchê, tchê, tchê Bagulho sério, dobradinha que tá Tchê, tchê, tchê Se o bonde brota na TV ou bagulho Vou falar pra tu O Nenê tá bebido Tchê, tchê, tchê Para os amigos já tá tudo aqui Tchê, tchê, tchê Prazer P, A, I, D, M, C As coisas eu mando na parada Mando num moral PS passa mal P, A, I, D, na trata, jubatá Lá no murão, xando, botou pra cantar Se é pra falar do mano bravo Eu vou falar do SD E do mano pra ter E vê do lado sempre tá também Lá na PT ponteu que nós tá dizendo Mas quando o bagulho endoidou O escana recuou quando os amigos chegou Tchê, 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 bota a cara pra morrer Tchê, 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 tchê Que fizeram seu papo e o fico neném De vacilação Mas o moleque era nosso irmão Olha a estratégia Atira e ola no chão Eu tô pesadão Eu quero ver esses papel entrar Bagulho sério, mano, eu gosto de tá Eu vou te brotar na TV, bafo Vou falar pra tu, meu NAP vira o cu Para os amigos já tá tudo aqui Vem Deus, ele deu MC Agora eu mando na parada Mando na moral, PS passa mais Do motoboy do LZ, o morador que me falou que todo mundo gostou